Opa, tudo bem com você? É o seguinte, não sei se você tá sabendo, mas tá rolando um especial nas mídias sociais da Dama do Gesso. Pois é, tanto no Instagram, no Facebook, estou fazendo postagens falando Helena Responde, deixa aqui embaixo a sua dúvida. E o que a gente vai fazer? Lá nas mídias sociais, se você não me segue, vai lá me seguir agora e deixa até nos seus comentários, nos seus dúvidas, pra eu poder te responder exclusivamente. Como é que funciona Helena Responde? Em cada vídeo, uma dúvida diferente de uma pessoa diferente. E eu vou estar respondendo sempre, vai ser uma maratona, ó, vários vídeos. Ih, a princesa fez até pra mim vídeos. No vídeo passado a gente respondeu da empresa, o Marca Ceregrafia. E esse vídeo a gente vai estar respondendo agora de quem que vai ser a dúvida? Do Roberto Melo, pois é. O Roberto Melo deixou a seguinte dúvida. Eu conheço o suficiente do Steel Frame, anos de experiência nos Estados Unidos. Preciso adquirir o material. O que que acontece, Roberto? No Brasil, graças a Deus, a gente já tem... Vem cá, Gato. A gente já tem distribuidores em todo o Brasil, é sério. A gente tem material chegando no Norte, no Sul, no Sudeste, no Nordeste, no Centro-Oeste. Em tudo quanto é lugar já tem revendedores, tanto de drywall quanto de Steel Frame. E quando você não encontra o revendedor perto de você, o que que você vai fazer? Você vai procurar um distribuidor e fechar uma carga fechada com ele. Essa é uma dica que eu deixo pra você e recomendo fortemente ser paciente. Tem muita gente que acredita, ah, eu vou direto na fábrica. Mas, cara, muitas vezes a fábrica não te conhece, não tem referência comercial. Muitas vezes você não tem volume na fábrica. Quando você procura um grande distribuidor, ele tem poder de negociação com esses fabricantes. E muitas vezes ele consegue um preço, ó, muito mais barato que você diretamente com a fábrica conseguiria. Além disso, por que buscar um grande distribuidor? Esse grande distribuidor vai ter placa, parafuso, fita, massa, estrutura, acabamento. Ele vai ter diversos materiais pra você. Então você pode fazer um... uma cotação geral com ele. E pegar todos esses materiais diferentes, são diferentes fabricantes, de diferentes fornecedores. E você vai lá só com aquele distribuidor e negocia essa carga fechada com ele. Fecha um caminhão. Faz um momento que você fechou um caminhão com ele. Com ele você tem um poder de negociação que você não vai ter com o de fabricantes. Então pega essa dica. Vai num distribuidor grande e negocie um preço especial para uma carga fechada. Fechou? E, Roberto, se você sabe disso lá nos Estados Unidos, também é assim, né? Ou é muito diferente? Eu não acredito que seja muito diferente, não, galera. Lá você tem que ir nos distribuidor... Lá, na verdade, já me deram esse feedback. Pra você comprar no fabricante, é só volume muito grande, tá? Normalmente lá eles vão direto nos distribuidores fazentes da negociação que eu falei pra vocês. Tô lembrando até disso agora e dessa última vez que eu fui pros Estados Unidos. Então, Roberto, pega essa dica. Procura um grande distribuidor mais próximo de você. Se não, vai pras grandes capitais. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas. E procura um grande distribuidor nela. Fechou? Agora uma dica que eu deixo pra você também. Outra dica, além desse do distribuidor. Fechou? Então, Roberto, entra lá no meu grupo VIP do WhatsApp. Pois é, lá tem informações exclusivas pra você. E a gente vai estar mais pertinho, assim, ó. Juntinho pra eu poder estar perto de vocês. Não quer dizer que eu vou estar com o distribuidor gratuita. Nada disso. Mas é próximo. A gente vai estar se comunicando. Eu vou estar mandando materiais exclusivos pra você. E de vez em quando, se não for nada muito complicado, eu respondo sim. Eu já fiz isso mais de uma vez e não tem problema, não. Ninguém morre por causa disso. Outra dica importante, Roberto. Você sabe muito sobre construção nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos não é igual ao Brasil. Eu já vi muito isso. Todas as vezes que eu vou nos Estados Unidos, eu sempre tento visitar alguma obra. Tento visitar algum parceiro meu que eu conheço, porque eu faço parte de uma associação lá fora. E construção lá é totalmente diferente daqui. Fica a dica, cara. Veja como é que tá funcionando a construção no Brasil. Lembrando, Brasil não é Estados Unidos. Fechou? Beijinhos. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.